Hoje nós vamos fazer uma comida saudável e deliciosa para o almoço ou jantar. Vou começar essa receita cortando 300 gramas de brócolis. E vou cortar também 300 gramas de couve-flor. Vou passar o brócolis e a couve-flor para uma panela e vou adicionar meia colher de sopa de sal, 4 colheres de sopa de leite e água até cobrir. E vou deixar cozinhar por 15 minutos. Para ver se os legumes estão cozidos é só espetar um garfo. Vou passar esses legumes para uma travessa de vidro. E vou adicionar uma cebola picada, meio pimentão amarelo cortado em tiras, e um tomate cortado em cubinhos. E vou reservar esses legumes. Em uma tigela vou adicionar 4 ovos, 1 colher de chá de sal, 6 colheres de sopa de óleo, 1 xícara de farinha de trigo, e vou misturar bem. E o abraço especial de hoje vai para Júlia Sepulveda de Petrópolis. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Vou adicionar também 2 xícaras de leite. E por fim vou colocar um punhado de cheiro verde. Vou despejar essa mistura por cima dos legumes. E vou adicionar queijo mussarela a gosto e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E nossa receita está pronta! Olha que incrível que ficou! Espero que você tenha gostado! Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui! Eu te vejo no próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto